Fala pessoal, eu sou o Jorge Gustavo, eu sou analista do TRF da 4ª Região e hoje eu quero apresentar para você a minha coleção de legislação específica do município de Palmas. Eu sei que é muito escasso material para o município de Palmas, afinal de contas, não existem tantas provas assim e o aluno na hora de estudar para um concurso, ele não tem questão de prova, ele não tem por onde se basear. Então eu, com a minha experiência, eu fiz três livros sobre a legislação do município de Palmas e são eles que eu vou te apresentar aqui nesse vídeo. Mas antes da gente falar especificamente sobre esses livros, eu quero te falar um pouquinho sobre mim e da minha experiência com o município de Palmas. Bom pessoal, eu sou natural de Brasília e eu comecei a ministrar aula em curso preparatório para cursinho no quarto semestre da faculdade. Faz mais de dez anos que eu ministro aula de Direito Administrativo para concurso público e eu também sou bacharel em Direito. Com o passar do tempo, eu ministrei aulas em vários cursinhos lá em Brasília, Gran Cursos, Processos, Impacto. Inclusive, eu fiquei primeiro colocado na escola de professores do Gran Cursos para a matéria de Direito Administrativo. Mas com o tempo eu vi que a minha praia era mesmo o primeiro a passar no concurso público. Então eu foquei em passar no concurso público. Mas até que isso acontecesse, eu fui para Palmas. E eu fui para Palmas e ministrei aula no GPS, ministrei aula no Matriz durante um bom tempo. Me tornei assessor jurídico de juiz de primeira instância lá em Cristalândia, aquela cidadezinha do interior do Tocantins. E eu também trabalhei com o professor Júnior Gel na Câmara Municipal e também trabalhei com ele na Assembleia dos Deputados. Então o que eu quero dizer para você com isso? Que eu não sou simplesmente um professor que está vindo de fora para ministrar aula a respeito do município de Palmas. Eu fui no município de Palmas, morei em Palmas durante vários anos, conheço a política local, conheço a realidade local. O meu material se apresenta de acordo com essa minha vivência. Além disso, galera, eu sou concurseiro até hoje porque eu estudo para o Ministério Público do Estado e eu também fui aprovado em alguns concursos e hoje eu sou analista do TRF da Quarta Região. Mas antes disso eu fui aprovado como analista do TRF da Primeira Região e técnico também, analista da Defensoria Pública da União. Eu fui aprovado como consultor legislativo da Câmara Municipal de Palmas. Fui aprovado como técnico no TJDFT e também como analista no concurso do Ministério Público da União. E aí, pessoal, devido a essa minha carreira como concurseiro, eu sei que o concurseiro precisa de um material enxuto, precisa de um material objetivo, de um material direto ao ponto e com muita questão de prova. Mas como o nosso mercado é escasso, por isso que eu preparei esse material com muita questão de prova autoral. São três livros. É um livro de Estatuto da Guarda Metropolitana de Palmas. Tem um outro livro que fala também sobre a Lei Complementar 008, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmas. E um outro livro também, que é o livro de Lei Orgânica do Município de Palmas, pessoal. Todos eles estão na Amazon. Eu coloquei eles com o menor preço que a plataforma permite, porque eles ainda estão na sua versão beta. Porque, apesar de eu ter corrigido, quando a gente lança ele a primeira vez, os usuários apontam alguns erros, algumas coisas que merecem ser corrigidas. Então, com essa primeira leva, eu pretendo melhorar esses livros, aproveitar aí esse feedback dos usuários. E depois, quando sair o concurso, e aí eu fizer aquela revisão nele top, já com as observações da galera que já pegou, aí ele vai para a versão alfa. E, é claro, eu não vou mais colocar o preço mínimo da plataforma. Eu vou colocar o preço um pouquinho acima, em razão do serviço desempenhado para a elaboração desses livros. Tá bom? Então, você consegue adquirir ele na forma de e-book, para você ler através das plataformas da Amazon, ou também você consegue pedir eles como livro físico. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Qualquer dúvida ou sugestão, é só vocês me mandarem. E, antes de mais nada, não se esqueça, pessoal, de curtir, de se inscrever, de compartilhar, de ativar as notificações, e deixar aqui seus comentários e sugestões, agora que tem uma pessoa que olha para as questões específicas de concurso voltadas para o município de Palmas. Um abraço e até a próxima!